E o filme Orgulho, Preconceito e Zumbis vem por aí no próximo dia 4 de fevereiro de 2016 e é um dos grandes lançamentos da Sony realmente para esse ano e muito aguardado inclusive por algumas pessoas que são fãs do romance que leva o mesmo título do filme onde nós vamos nos encontrar em uma Inglaterra do século XIX onde uma misteriosa praga espalhada por zumbis começa a solar a todos mas Elizabeth Bennet, uma especialista em artes marciais e num manuseio de armas está amplamente preparada para enfrentar os piores mortos-vivos mas na realidade o seu maior albós durante a trama será o de ter de conviver e lutar ao lado do arrogante Sir Dursey e como eu disse ainda há pouco, a trama é uma adaptação do livro de Seth Graham Smith que introduz zumbis no universo do clássico Orgulho e Preconceito de Jane Austen o livro alcançou o terceiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times a direção é de Boer Stairs, o mesmo de 17 Outra Vez e A Morte e a Vida de Charlie e a estreia mundial está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2016 bem, o que eu posso estar dizendo para vocês é o que vocês já viram e o que eu vi no trailer também a princípio nós temos uma fotografia bastante interessante quando nós observamos muitas das cenas do filme e lembra até um pouquinho nesse sentido aí de produção, de fotografia aquele filme que alguns gostaram, outros nem tanto, para mim também não fez muita diferença que é Abraham Lincoln e o Caçador de Vampiros mas eu vou colocar uma opinião pessoal aqui eu sei que vai contra, inclusive, de muitas das pessoas que assistem o canal aqui, inclusive mas eu acho que esse tema de zumbi, puta gente eu acho que já está muito superado, na verdade tirando os escoteiros, o filme dos escoteiros agora recentemente que é Como Sobreviver ao Taque Zumbi que eu gostei muito, mas não pelos zumbis, mas realmente pelo teor sarcástico que o roteiro traz as piadas, que é um pastelão, na verdade mas um pastelão muito bom para você rir eu acho que depois do sucesso que foi Hawk Dead está todo mundo realmente querendo pegar carona o próprio livro também se incumbiu disso, inclusive não que o filme não vai ser interessante por causa disso mas eu particularmente, eu já estou torcendo para surgirem outras propostas surgirem outras vertentes dentro desse gênero, praticamente que na verdade você não sabe se é terror, se é aventura o que acaba sendo, se mistura tudo ali dentro daquele universo realmente assim como os heróis já se tornaram um subtítulo dentro do cinema daqui a pouco os zumbis também vão se tornar um subtítulo você vai ter aí realmente, olha, fulano está lançando um filme de zumbi o outro também, o outro também e eu acredito que já deu, diferente dos anos 80 quando nós tivemos lá, Cemitério Maldito A Volta dos Mortos-Vivos e a outros títulos que eles eram lançados assim praticamente de 3 em 3 anos de 4 em 4 anos trazendo essa proposta dos zumbis bom pessoal, no entanto, de resto é só aguardar aí o próximo dia 4 de fevereiro para que eu possa trazer sobre quais foram as minhas impressões sobre orgulho, preconceito e zumbis no entanto, não esqueça de deixar o seu joinha e se você ainda não está inscrito aqui no canal inscreva-se já um grande abraço e aí e aí e aí e aí